Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val. Sim, Dudu, temos um convidado muito especial, o nosso amigo Wellington Bezerra da Silva, também conhecido como Cipó. Ele é um atleta de elite, um dos melhores maratonistas do Brasil da atualidade. Seja muito bem-vindo, Cipó. Opa, obrigado pelo convite, pelo melhor maratonista da atualidade, né? Um doce. Um doce. Estamos aí, estamos na luta, um prazer estar aqui com vocês. E vamos de papo, né? De histórias do Cipó. Quero aquelas histórias, aquelas pérolas que você conta quando a gente viaja, nas viagens aí, Brasil afora. O Cipó tem muita história, ele sempre conta várias histórias. A gente falou, Cipó, você tem que ir para o podcast para contar essas histórias para todo mundo que são muito boas. E Cipó, a gente tem aqui um presente da Rupi para você, para você usar nos seus treinos aí, umas meias, além das meias, tem óculos na Rupi, tem muita coisa bacana para os corredores, né, Val? Sim, queremos saber tudo que o Cipó usa, o que ele come, quando ele dorme, vamos saber tudo sobre ele. E meias, tem muita coisa lá na Rupi, acessa aí têniscerto.com.br, Rupi, usa o cupom Tênis Certo aí para você ganhar um desconto. Tem muita coisa legal, tem viseira, óculos, meia, tênis, você encontra tudo. Tênis da Olímpicos. Tênis da Olímpicos, vestuários também você encontra e tem cupom do Tênis Certo. Isso aí, link na descrição. Cipó, primeira curiosidade, então onde que veio esse apelido Cipó? Esse apelido Cipó é bem longo, né, foi logo quando eu cheguei aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ia correr um circuitozinho de corrida que tinha lá em Mogi das Cruzes, se chamava FlexPé, uma rede de loja que tinha lá em Mogi das Cruzes. E um amigo meu me apresentou para um outro amigo, né, o Reginaldo me apresentou para o Adilon e falou, olha, esse cara veio de Pernambuco, está começando nas corridas aqui e tal. Aí o Adilon olhou para mim e falou, ó, parece um cipó, né, pelo porte físico, né. Magrão, alto. Magrão, alto, pernas finas, né. Aí pegou, né, eu treinando na USP, o Reginaldo treinava em uma assessoria na USP ali, do lado da raia ali, e ele me apresentou para o treinador dele, era uma assessoria, não sei se existe hoje, era JBS, Jair, alguma coisa. E toda vez que eu passava na frente da assessoria treinando, o filho do dono da assessoria falava, olha esse pó! E eu passava com os meninos que treinavam comigo em Barueri, e os meninos começaram a falar na pista que eu treinava lá em Barueri, e lá tinha muita molecada na fase de iniciação, de atletismo e tal. E nessa época eu corria muita pista, fazia 5 mil, 1.500 na pista, e a molecada começou a gritar na arquibancada, pegou, tá até hoje. E cipó, como é que é? Você falou que você é de Pernambuco, você já corria lá, como é que era o cipózinho? Pequenos, um dia você foi pequeno? Um dia eu fui pequeno. A corrida pra mim foi uma coisa natural, né? Eu corria, mas não sabia que era atleta. Jogava bola, jogava bola. Jogava, era ruim, mas jogava. Eu sou de Pernambuco, nasci numa cidade chamada Tupanatinga, que fica cerca de 300 quilômetros de Recife. E eu nasci e me criei numa comunidade muito distante de tudo, assim. Por exemplo, pra gente ir pra feira, no sábado, pra ir pra cidade, que eram os dias de fazer a feira, comprar alguma coisa na cidade. A gente andava 5 quilômetros, na minha infância, né? Isso aí, 36 anos atrás, né? Quando eu nasci, eu fiquei lá até os 14. E quando a gente voltava, voltava com as compras, caminhando mais 5 quilômetros. Porque a gente andava 5 quilômetros, pegava um transporte, que era pau de arara, e ia pra cidade. E meu pai era comerciante de animais, comprava boi, carneiro, essas coisas, vendiam. E nas sextas-feiras, a gente ia campeando os bois pra feira, pra vender. E a pé era 3 horas de viagem, na caminhada. Eu não sei, assim, o certo, quantos quilômetros são, mas as pessoas lá falavam, era 3 léguas. Uma légua, fala que é em torno de 6 quilômetros. Então, era uma média ali de 15, 18 quilômetros de caminhada. E quando o meu pai vendia os bois, legal, a gente voltava no pau de arara, andava só 5. Mas quando ele não vendia os bois, ou ele comprava outros, pra botar em outra feira, a gente tinha que voltar caminhando, campeando os bois. Então, a minha infância foi sempre assim, correndo pra levar a marmita do meu pai na roça, pra ir entregar o leite, pra ir levar recado, pra ir na venda comprar alguma coisa, né? Que lá na nossa época chamava budega. Budega é uma venda, um mini mercado, né? Então, eu sempre corria, mas não sabia como esporte. E quando a gente passou pra estudar na quinta série, que a gente tinha dificuldade, tinha um grupo escolar que tinha aula até a quarta série. E na quinta série, meu pai comprou duas bicicletas velhas pra gente, uma pra mim e outra pra minha irmã. E a gente pedalava 12 quilômetros pra ir pra escola, todos os dias. Quando a bicicleta quebrava, a gente voltava empurrando, né? E aí a gente ficou nessa luta aí, há alguns anos. E aí a gente mudou pra outra cidade. Sempre manteve lá a propriedade que a gente tinha, esse sítio até hoje é da gente, né? E meu pai comprou uma chacra bem próxima da cidade, tipo uns oito quilômetros. E ficou mais fácil pra gente estudar. Minha irmã ficava morando na chacra. Minha mãe era merendeira da escola. E eles ficavam a semana nesse sítio que a gente tinha. E eu e a minha irmã ficavam na chacra. Só que o seguinte, minha irmã ficava a semana inteira, só que todos os dias eu tinha que voltar pra trabalhar. Eu ia pedalando 12 quilômetros e meio. Nossa! Aí, um dia tava rolando um campeonato interclasse na escola de futsal. Eu tava no banco e eu vi um cara correndo em torno da quadra que não parava de correr. E eu fiquei olhando naquele cara, não parava uma hora correndo ali. Aí eu perguntei pros meus amigos, ô, por que esse cara corre tanto? Os caras falaram, é o Cícero maratonista. Só que o cara corria cinco quilômetros. Em cidade pequena do interior, pra quem corre cinco quilômetros é maratona lá, né? Lá tem aquelas corridas de aniversário da cidade. Então, anuncia lá na rádio, maratona de emancipação política de Buíque, por exemplo, né? Que era a cidade que eu morava nesse período. Aí eu fiquei curioso, no outro dia eu encontrei o Cícero no corredor da escola e eu comecei a conversar com ele e ficamos amigos. Eu comecei a perguntar pra ele o que ele corria, o que ele ganhava nas corridas. E ele ganhava coisas simbólicas, assim, batedeira, liquidificador, ventilador, premiações, não passava de cem reais naquela época. Isso em 2007. Aí eu falei, o que é que eu posso fazer pra correr contigo? Aí ele falou, ele morava do outro lado da cidade, e eu morava do outro e a gente tinha um ponto na cidade. Só tinha dois corredores na cidade, era o Cícero e o Beto Feroz. O Beto Feroz é uma figura que ele corre 10 de menino, hoje ele deve ter uns 45 anos, e nunca parou de correr, é aquele que chega em último, sabe? Mas não para de correr, sempre tá motivando a meninada, faz festinha do dia das crianças, gincana, essas coisas. E a gente começou a ir pras corridas. Ele já tinha um conhecimento na cidade, eles passavam nos comércios e eles arrecadavam patrocínio. Tipo, era coisa simbólica, pouco dinheiro assim, e ia pra corrida, e tinha uma radialista que dava um espaço pra gente no programa dela, na rádio, pra gente falar das pessoas que apoiou a gente. E a gente ia no programa dela, ela arranjava mais passeio pra gente, e foi aí que eu tive a primeira oportunidade de ir pra Recife com 19 anos de idade. Porque quando eu comecei a correr, eu tinha 18. A minha primeira corrida foi no dia 16 de junho de 2007, lá na cidade de Arco Verde, uma corrida chamada Corrida da Fogueira, que era uma rede de loja chamada LW Sport, que fazia essa corrida. E eu me inscrevi na categoria estudante, 5 quilômetros, era uma categoria até 18 anos de idade. E eu lembro que tinha a corrida profissional, 10 quilômetros, essa corrida até 18 anos. E 500 metros depois da largada, eu tava liderando isso depois de um mês de treino. Nossa. Treinando, assim, com esses meninos aí. Treinando, botava o tênis no pé e corria, né? Não tinha um treino específico, né? É, porque assim, o tênis eu fui lá quando o Cícero me deu todas as instruções, qual era o tênis que eu comprava. Por incrível que pareça, foi um tênis da Olympus, que era o mais acessível que tinha. Na época, eu comprei no carnezinho, por 70 reais, né? Como se fosse hoje, três parcelas no carnezinho. E comprei um short, né? Do Barcelona. E os meninos davam as regatas e a gente ia correr, né? Aí, quando deu a largada da corrida, 500 metros depois, eu já tava liderando a prova. Aí, quanto mais eu via as pessoas aplaudindo nas calçadas, aí era que eu apertava, apertava o passo. Corri uns três quilômetros, eu olhava pra trás, não via ninguém. Quando chegou faltando dois quilômetros, já tinha passado três quilômetros, aí eu vi dois meninos, vinha só arritmadozinho, aí passou. Eu terminei em terceiro. Em tempo, eu não lembro hoje quanto seria, mas seria em torno de 20 minutos que eu fiz a minha primeira corrida de cinco quilômetros. Nossa, foi super bem. Mas, assim, pra minha tristeza, eu fui desclassificado. Por quê? Por quê? Porque a corrida era até 18 anos. E meu aniversário é no dia 19 de junho, eu corri no dia 16 de junho. Então, o regulamento não dava, é. Aí, o que aconteceu? Eu chorei lá, tal. Aí, pra me incentivar, a loja de esportes me deu um vouch de uma rede de vôlei. Pra eu pegar uma rede... Porque tem a ver rede de vôlei com corrida, né? Eu poderia ter me dado um vouch pra eu comprar um tênis, né? Porque o prêmio era 50 reais e um pá de tênis. Ah, tá. Do terceiro lugar. Aí, eu fui lá, comprei essa, peguei essa rede, que é esse vouch. Vendei por 30 reais pra um cara lá faz 16, 17 anos. Até hoje, esse cara nunca me pagou. Meu Deus do céu! Você aí que não pagou a rede do Cipó, pode pagar. Agora, com juros e correção monetária, vai estar um... Vai ser a quadra inteira. Vai ser a quadra. Vai ser a quadra pro Cipó. Boa. Essa é uma das histórias de início. E daí, depois você veio pra São Paulo quando? Aí, aconteceu o seguinte, eu comecei a ir pras corridas com esses meninos, todas as corridas regionais. Corridas lá, era assim, corrida com 50 pessoas, 100 pessoas, era assim, nas cidades vizinhas, corridas que sempre fazem aniversários da cidade. Aí, a gente... Você ganhou muita batedeira, ganhou muito de indicador? Até hoje, ainda tem algumas coisas lá na casa da minha mãe. Eu ganhei relógio. Só quero aqueles relógezinhos lá da feira, sabe? E o cronômetro, pessoal. Ganhei sanduicheira. Ela gostava que você corria as provas? No início, a primeira pessoa que me apoiou, assim, do início, foi a minha mãe. Sempre ela acreditou. Porque quando passava a propaganda dessa corrida na rádio, primeira corrida da fogueira, o prêmio do campeão do 10 quilômetros era 400 reais. Era muito dinheiro naquela época. Aí, eu dizia, mãe, eu vou lá, eu vou ganhar. Aí, deixava lá o serviço, 4 horas da tarde, aí ia 12 quilômetros correndo. Um dia eu deixava a bike e voltava correndo. Aí, no outro dia, eu voltava de casa 5 quilômetros, 6, 7, até eu não aguentava, o resto eu caminhava para chegar. Aí, minha mãe sempre me apoiou. Meu pai falava, mas, meu filho, você trabalha o dia inteiro e você ainda vai correr? Você não fica cansado? Não, pai, eu gosto de correr. Tal. Aí, foi indo, foi indo, e a gente conseguiu ir para Recife. Consegui uma meia maratona em Recife. Eu era fã do Franco Caldeira, e do Biratã, o Biratã do Santos. O Biratã do Santos é um cara que ele teve nos Jogos Panamericanos do Rio. Ele só perdia para o Marilson nas provas de 5 mil e 10 mil metros. E ele tinha uma aparência comigo, as pessoas nas provas perguntavam se eu era irmão dele. E eu não tinha internet, no site da gente não tinha internet. O único acesso que a gente tinha na internet era no laboratório da escola ou a gente tinha informação, a gente pegava o jornal do estado de Pernambuco na biblioteca da escola. Então, eu ia ver as notícias no laboratório, e quando saíam as notícias dos corredores da região ou de quem estava na mídia, eu pegava o jornal e recortava e colava na parede do meu quarto. Nossa. Eu colava tudo. O Biratã, o Franco Caldeira, tinha Marcos Antônio Pereira, que era um cara, que em Garanhuns, próximo, 100 quilômetros da nossa cidade, sempre teve uma equipe de alto rendimento. Que o Marquinhos já venceu Maratona do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, bastante. Então, a gente se inspirava muito no Marquinhos. Hoje, ele já deve estar uns 45 anos, já parou com alto rendimento. E a primeira vez que eu parei na frente da televisão para assistir uma maratona foi a Maratona de São Paulo, de 2008, que o Marquinhos veio competir. E o Marquinhos foi terceiro colocado e eu lembro que naquele ano quem ganhou foi o Claudio Rodrigues, lá do Rio Grande do Sul, de Santa Maria. Eu era fã desses caras e eu lembro que eu fui para Recife. Quando chegou em Recife, eu tirei foto com o Piratã, ainda era aquela câmara de filme. Ainda o Beto Feroz tinha, a gente tirou foto com os meninos lá e para mim era uma realização porque foi a primeira vez que eu fui na praia com 19 anos. Tipo, eu não conhecia a capital do meu estado com 19 anos e foi a corrida que me deu essa oportunidade. Que legal, que legal. Aí foi indo, a gente foi indo em algumas corridas, aí tinha um banco da cidade, uma lotérica, que eles apoiavam a gente, dava um dinheiro, às vezes camiseta, uniforme. E essa radialista que arranjava parceria para a gente, ela arranjou uma parceria para a gente vir para São Paulo numa empresa de ônibus, sabe essas empresas de ônibus que faz Pernambuco, Bahia, São Paulo? Nossa, leva a vida. Aí ela arranjou, Segival do Turismo, o nome da empresa, chega aqui no Braz, acho que até hoje tem essa empresa aqui no Braz, e a gente veio três dias de ônibus, aí a gente não tinha dinheiro para vir. Você, mas quem? Eu e o Cícero. Tá. Aí a gente comprou, é um telefone celular, a gente fez uma rifa, a gente arranjou 600 reais, vendeu 600 bilhetos a 1 real a gente vendeu, nas escolas, passando em todas as escolas. Aí a gente arranjou mais um dinheiro, eu sei que a gente veio para São Paulo com as inscrições, feita, paga, passagem de ida e volta desse ônibus clandestino, e 1.200 na conta, no bolso, 1.200 no bolso, né, que nós não tínhamos conta. Aí eu não conhecia ninguém em São Paulo. A única pessoa que eu conhecia era o Cícero, que tinha alguns irmãos que moravam aqui na região metropolitana de São Paulo, em Itapevi, e a gente foi para a casa do irmão dele, e eu já vim lá pensando, eu tinha 20 anos, né, eu queria, tipo, ter uma expectativa de vida, porque lá no nosso lugar, tipo, a minoria consegue concluir o ensino médio, a minoria da minoria consegue fazer um curso superior, e a única coisa que a gente tinha, a única opção lá era trabalhar em roça, né, em lavoura, de feijão, de milho, em produção de leite, essas coisas. Aí, eu queria ter uma oportunidade, eu queria trilhar meu destino de uma forma diferente, eu sempre comentava com a minha mãe, meu pai não queria que eu viesse, eu vou para São Paulo, eu vou ficar 15 dias, né, que era o período da passagem. Aí eu vim com o Cícero, só que eu já vim pensando, né, ah, eu chegar em São Paulo, eu tive uma oportunidade, eu vou ficar lá. Só que eu pensava em uma oportunidade de trabalho, e só minha mãe sabia, eu tinha conversado com a minha mãe, meia sim, com o meu pai não, aí viemos, e eu lembro que a gente chegou em São Paulo, o último Natal que eu passei com a minha família, completo, foi em 2008, saí de casa no dia 26 de junho de 2008, numa sexta-feira de meio-dia, e a gente veio cortando sertão, e chegou em São Paulo no dia 28, ali no Braz, às 6 horas da manhã, uma realidade totalmente diferente para mim, porque tudo que eu via para mim era novidade, no caminho eu via o trem, para mim era novidade, eu nunca tinha visto um trem na minha vida, sabe, aquele trem cargueiro que passa, e a viagem nunca chegava, cara, aí eu fiz uma jura, só volta um dia que eu tiver dinheiro para comprar uma passagem de avião, aí quando chegou em São Paulo, o irmão e o primo do Cícero foram buscar a gente, e a gente foi ficar com eles lá na casa deles, e fiz alguns amigos, já levou a gente para São Silvestre, e quando foi no início de janeiro, eu comecei a falar para as meninas, se arranjassem um trabalho para mim, eu ficaria, as meninas já eram um trabalho para mim de ajudante jardineiro, aí eu fui trabalhar de ajudante jardineiro, e para mim tudo era novidade, escada rolando era novidade, metrô, trem, shopping, eu nunca tinha ido em um shopping, nada, tudo era novidade, tudo eu aprendi, eu não sabia mexer no caixão datrônico, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na empresa, os irmãos do Cícero, do meu amigo, que começou a me ensinar essas coisas, você foi trabalhar onde? Eu fui trabalhar em Aldeia da Serra, aqui na divisa de São Paulo, era uma empresa do que? Era jardinagem, cuidava de um clube lá, e a gente trabalhava na jardinagem, uma equipe de 22 funcionários, mais ou menos, e eu fiquei um ano e dois meses nessa empresa, e sempre saía do serviço correndo, trabalhava, entrava às sete da manhã, e trabalhava, voltava para casa correndo, era em torno de sete, oito quilômetros, mais ou menos, correndo, quando sobrava um dinheiro, eu pagava uma inscrição, fazia algumas corridas, eu lembro que as primeiras corridas que eu fiz foi ali na, era um circuitzinho que tinha em Osasco, quatro elementos, em 2009, em 2009, aí, sempre sobrava um dinheirinho, aí eu, às vezes, fazia um bico na feira também, trabalhei na feira também, aqui na banca de verdura, eu sempre fui desenrolado, porque assim, minha infância toda, eu passei ajudando meu pai, meu pai colhia as coisas do sítio, ia vender na feira, eu ia ajudar ele a vender, ia ajudar ele a vender os buis, essas coisas, então, eu sempre fui meio desenrolado, com essas coisas de negócio, sabe, de empreender, aí, fiquei um tempo na feira, e... Você ia treinando todo dia? Você corria? Eu corria dois, três dias por semana, e era assim, não tinha treinador, não tinha quem passasse treino para mim, eu botava o tênis no pé, corria ali, o que eu achava que dava, que eu não tinha relógio, nada para marcar, E quando dava, corria uma prova em Osasco? corria uma prova, só que eu vinha nessas provinhas aí, tipo, eu corria 16 minutos, 15 alto, porque lá em Pernambuco, eu já tinha corrido 15 e 50, nos 5 quilômetros, né, aí, na minha maratona, eu tinha corrido 1 e 24, na minha primeira meia maratona, que foi essa meia maratona, que eu fui em Recife, né, com meus amigos, 10 quilômetros, eu tinha corrido 33, só que era tudo natural, tipo, tudo com a preparação que eu tinha no sítio, que, tipo, às vezes a gente ia fazer cerca, o treino de força, nós fazíamos carregar na madeira da cerca das costas, entendeu? Agachamento, é, agachamento, a gente fazia batendo feijão, é, essas coisas, entendeu? Então, eram coisas tudo naturais, aí, eu conheci uma equipe, na época, chamava Pleitim, hoje é Corre Brasil, do Augusto, e ele começou a me ajudar, a dar treino, aí eu ia na USP, comecei a ir na USP, e, quando foi um dia, eu não tinha dinheiro para fazer inscrição, esse meu amigo Reginaldo, que é meu amigo, eu considero como se fosse um pai, até hoje, vai na minha casa, tudo, nós somos super amigão, assim, ele sempre me levava nas corridas com ele, e às vezes ele me pagava, é, me pagava inscrição, para me correr, é, me apresentava as pessoas que me vendiam tênis, por exemplo, ele me apresentou o pai do Renan Teles, sim, o primeiro tênis que eu comprei, foi do pai do Renan Teles, foi um tênis da Adidas, que era tipo tênis, que o ralê estava, top na época, ali se destacando, e eu lembro, foi 220 reais na época, era muito dinheiro, ali em 2009, e ele vendeu para mim, de duas, três vezes, e toda semana, eu ia lá na USP, ele vendia na USP, e eu ia lá levar o dinheiro para ele, depois eu fiquei comprando relógio dele, material, essas coisas, aí como foi um dia, parece que são coisas, que Deus põe no nosso caminho, o Reginaldo falou, olha, eu, vamos numa corrida que vai ter em Alphaville, era um circuito, que se chamava Zarro Brasil, 25 de outubro de 2009, aí, eu fui, levei minha roupa, tudo, quando eu cheguei lá, é, não arranjou inscrição, cara, todo mundo alinhado para largar, eu digo, eu te vou correr na poca, aí, parece que a coisa é Deus, quando eu olhei para o lado, tinha um professor, que estava com a inscrição de um aluno, que tinha faltado, a assessoria era a superação, né, estava começando, eles estavam começando, ele falou, se eu te der esse número aí, tu corre, eu falei, corro, quanto tu corre, eu digo, 16 minutos, aí, cara, não é que eu ganhei a corrida com 15,51? Nossa. Sério, foi meu primeiro troféu, era só troféu, não era premiação, espécie, essas coisas, eu nem pensava, um dia eu ia ganhar dinheiro, se eu iria, ter a corrida como profissão, eu queria só me superar, e correr o melhor possível, entendeu, naquela época, era uma coisa bem natural e inocente, aí, o dono da assessoria era o Roberto, que era um bancário, que estava cansado com a vida do corporativo, e montou essa assessoria, a esposa dele também, trabalhava no meio corporativo, e não estava muito bem, e estava querendo ir para um outro segmento, que até hoje, eles se formaram em educação física, para tocar a empresa, né, e o Roberto falou, olha cara, eu não te consigo muita coisa, mas eu vou te conseguir, as inscrições da prova, eu vou te conseguir botar na elite, então o Roberto foi o primeiro cara, que me botou em uma corrida de elite, foi no dia 15 de novembro, de 2009, no circuito Bradesco, lá em Sorocaba, aí o Roberto me levou, lembro que na época, tinha cinco estrangeiros, entre Etíope, Uganda, esse monte aí, tinha o Marcelo Cabrini, que era um cara que dominava esse circuito, era patrocinado pelo Bradesco, e eu lembro que no meio desses caras aí, eu fui décimo, com 18,44 nos seis quilômetros, que eram provas oficiais do Bradesco, aí, eles me levaram para uma corrida, que chamava Zumbi dos Palmares, ali no Ibirapuera, que na época era a Samsung que fazia, eu sempre fui disposto, eu corria três quilômetros com os quinhones, depois se arrastava sete para chegar, estava ali, daí eu acabou que estava ali também, mas aí eu corri 32,14, Edu, 32,14, eu fui décimo quarto nessa corrida, uau, aí eles foram me botando nas corridas, foram me botando nas corridas, aí foi abrindo portas para mim, entendeu, e já ganhava inscrição, Mas você ainda estava trabalhando na jardinagem? Estava trabalhando na jardinagem aí, aí, quando foi um dia, o meu vizinho contou a minha história para um compadre dele, e o compadre dele já tinha corrido no Grêmio Baruerim, que era o GRB de Baruerim, e ele falou, cara, eu não vou te prometer agora, mas eu vou te levar para o Clóvis, o Clóvis era o treinador do Grêmio Baruerim, eu tinha corrido com o Clóvis, tipo, 20 anos atrás, ele tinha sido atleta do Clóvis, né, quando o Clóvis era atleta, aí o Clóvis virou treinador, coordenador da equipe, aí confundi, eu cheguei em casa, aí a minha vizinha falou, olha, chama Moji o nome dele, né, o nome dele é Emerson, mas as pessoas chamam Moji, o Moji falou para você ligar para ele, aí eu fui, liguei para o Moji, ele falou, que hora você sai do serviço amanhã? Eu falei, eu saio às 17, ele falou, vou passar lá no serviço, eu vou te levar para o Clóvis, aí eu falei, eu fiquei assim sem acreditar, quando foi no outro dia, às 17 horas, ele chegou lá no serviço, e me levou para o Clóvis, aí chegou lá, me apresentou para o Clóvis, eu contei a minha história para ele, aí o Clóvis falou, olha, eu não consigo fazer uma básica, tu não sabe técnica, não sabe nada, mas vai treinando com os meninos aí, fazendo, eu lembro que no dia, eu falei, o professor, eu já posso treinar hoje? Já queria começar. Aí ele falou, pode, eu tinha levado o tênis novo, que eu tinha comprado do Adalberto, aí eu botei meu tênis no pé, os caras estavam fazendo tiro de 200 para 32 segundos, rapaz, eu botava força para chegar junto com os caras, para mostrar para eles o que eu corria, aí todo dia, eu, esses treinos dele eram terça, quarta e quinta, aí eu saí às 17, de Aldeia da Serra, onde eu trabalhava, pegava um ônibus até Jandira, quando eu chegava em Jandira, eu andava um quilômetro e meio, mais ou menos, aí o treino começava às 6 da tarde, aí eu treinava lá com a galera, e terminava por volta das 21 horas, quando eu chegava em casa, o meu amigo já tinha feito a comida, porque eu fiquei morando com o irmão do Cícero, o Cícero foi embora, e eu fiquei dividindo. O Cícero voltou? Foi embora, Pernambuco, e eu fiquei morando com... Nunca mais voltou para cá? Não. Aí eu fiquei morando com o irmão dele e o Tião, a gente morou junto um ano e meio, mais ou menos, a gente dividia uma kitnet, e a gente se ajudava muito em fazer as tarefas de casa, fazer comida, essas coisas. Aí quando eu chegava, o Tião já tinha feito a comida, eu comia e dormia, no outro dia ia trabalhar. Aí o Clóvis começou a ver o meu empenho. Aí ele falou, você se inscreveu na São Silveira, que é a Corrida de Baroeira, e eu falei, eu me inscrevi. Ele falou, beleza, eu vou dar um número de elite para você. Aí me deu um número de elite. Tu acredita que eu fui em 21º na São Silveira e ganhei de todos os atletas que ele treinava, tipo, há anos. Aí ele falou, opa, aí quando foi outro dia, ele falou para mim, Wellington, eu tenho uma oportunidade para você. A gente está tendo um centro de treinamento que tinha todas as modalidades de base do Barueri, que era forte naquela época, tinha basquete, futsal, vôlei, futebol de base, e estavam querendo abrir uma vaga para o atletismo. Ele falou, você quer ser o primeiro atleta do atletismo para vir para cá? Aí eu falei, Clóvis, mas eu trabalho, e aí? Não vai dar certo. Ele falou, não, aí é o seguinte, o que eu consigo para você é a moradia, você não vai gastar nada, vai ter alimentação, tudo, e eu te consigo uma ajuda de custo de 200 reais. Eu ganhava 780 com a carteira registrada. Ixi. Aí eu pensei assim, mas pagava aluguel. Eu pagava aluguel, nesse meio tempo meu amigo tinha ido embora, eu estava morando sozinho. Ixi. Ixi, pagou todas as contas. E assim, eu sentia muito quando eu ligava para casa, porque não tinha celular, eu ligava pelo orelhão, botava o cartão para falar, falava, abençoa a mãe, pum, acabou. aí eu não demonstrava que eu ficava triste para a minha mãe, mas quando eu desligava o telefone naquilo ali, eu ficava morto, sabe, chorava, só que eu não voltava com orgulho, né, porque meu pai falava, ah, mas ela me fala, eu me falei para você não ir, porque aqui tinha como a gente se virar de alguma forma e tal, mas aí eu queria, tipo, meio que ganhar o dinheiro para me voltar lá por cima, para, tipo, montar um negócio, né, de avião, montar um negócio e tentar viver a minha vida. Aí eu pensei, Clóvis, se eu espero eu conversar com o meu patrão e cumprir meu aviso prévio, ele falou, eu espero. Aí só que nessa proposta que ele me deu, ele falou que durante um ano ele me pagaria 200 reais, eu tinha tudo pago lá no centro de treinamento, só que no ano seguinte, se eu conseguisse entrar entre os oito do Brasil, na categoria sub-23 daquele ano, no ano seguinte ele me daria uma bolsa auxílio, que tinha lá no município da prefeitura, que era mil reais, já era um salário bom, já cobriu o meu. Aí eu pensei, eu digo, rapaz, eu vou pensar, aí fui lá, pedi, fiz um acordo com o meu patrão, ele me dispensou, fiquei um mês de aviso prévio, e aí o Clóvis me levou para uma competição lá em Santa Catarina, que era um brasileiro de coscaltre, uma seletiva, e lá eu pude ver, tipo, todos os caras que eu via na TV, na revista e tal, ou me embelizca, será que eu estou vivendo isso? Aquela coisa, tipo, quando as pessoas chegam para mim, ô, você está aqui e tal, foi a mesma coisa que eu senti naquela época, entendeu? Aí eu pude ver, tipo, o Zetel, que tinha sido atleta olímpico, o Claudio Rodrigues, que tinha sido o primeiro cara que eu vivenciou a meia maratona, o Gladys, que era um cara top, o Marilson, né, o Vanderlei não corria mais, só gente top. Aí ali para mim era uma realização. Aí eu fui lá, cumpri meu aviso prévio, no dia 6 de março, eu entrei no, de março de 2010, eu entrei no centro de treinamento, para ficar lá. Aí fui, fui lutando, 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 aí o Claudio me botou para correr, ele falou, vou botar você para correr 3 mil com obstáculo. Eu subia no obstáculo, eu caía, não tinha jeito. Aí ele me botou para correr 1.500, eu corri a tempo de mulher. Aí ele falou, a única coisa que você tem que correr vai ser 5 mil. Ele me botou no 5 mil ali no Ibirapu, era meu primeiro 5 mil, eu corri 15, 25. Procurei um buraco no chão para se enterrar, vai correr 15, 25. Aí fiquei ali, 15, 10, 15, 20 e tal. Aí até que cheguei no 14, 50, corri a primeira vez, sub 15. Aí peguei a primeira seleção, para o Barueri, em 2013. Aí foi andando, aí peguei o primeiro contrato de mil reais, as coisas foram melhorando. Depois ele conseguiu bolsa para mim na faculdade, eu estudei com bolsa, eu consegui... O que você fez na faculdade? Eu fiz educação física. Ah, legal. Eu sou recordista brasileiro, do 10 mil metro universitário, participei do JUBIS em 2013. Uau! E no meio disso, você não chegou a pensar assim, putz, eu acho que vou voltar para casa? Não, aí tipo, nesse meio período, quando o Clóssio fez o convite, eu já estava pensando. E tipo, já estava meio cansado com o trabalho, já estava com um ano e dois meses que eu trabalhava. Eu digo, ah, eu vou lá ver minha família, a saudade é muito grande e tal. Só que daí, quando o Clóssio me fez essa proposta, eu tive que ficar mais, tipo, uns oito meses para conseguir a meta de estar entre os oito do Brasil no ranking para conseguir um contrato para o outro ano. Aí, nesse meio período, eu comprei a passagem de avião e fui para a casa de avião. Olha! Fui de avião. Aí, fiquei um mês lá, com a minha família. Sempre eu ia, eu ficava um mês. Eu ia uma, duas vezes por ano. Aí, já chegou uma época... E a sua mãe não falava assim, fica aqui, não volta, fica aqui. A minha mãe sempre chorava quando eu vim embora, mas assim, nunca falava, fica aqui e tal. É, vai lá atrás do seu sonho. É, vai lá atrás do seu sonho. Ela sempre apoiou. O meu pai já começou a apoiar, já de alguma forma, porque eu sempre fui cabeça dura, assim, quando eu botava uma coisa, ah, eu quero fazer, isso aí vai ser bom para mim, eu sempre corri atrás dos meus objetivos, porque senão eu não teria saído de lá. Porque eu sofria preconceito das pessoas, que não tinha ninguém... Hoje eu vou lá, eu vejo muita gente correndo, muita gente pedalando, tal, tudo. Mas na época era só eu, cara, eu passava na estrada, as pessoas ficavam rindo, eu nem olhava para trás, com vergonha, entendeu? Então na época foi uma fase muito difícil aí para mim. E daí como é que foi a transição da pista para o asfalto de novo? Voltar para o asfalto? Então, a transição foi o seguinte, eu sempre vi a corrida, depois eu vi que a corrida para mim ia ser a profissão. Era uma forma de eu ganhar uma grana. E nas corridas de rua, tem a premiação para o pódio, ali para os três primeiros, para os cinco primeiros, tal. E foi aí que eu decidi ficar nos dois. Eu fiquei, corria pista, corria rua, corria pista, corria rua. Quando não tinha, dava uma vaguinha no calendário de pista, eu ia para a rua. Não foi difícil, porque quando você corre pista, você tem mais facilidade para correr rua, mas eu ainda corria provas de até 10 quilômetros na rua. Aí em 2015, acabou o projeto do Barueri e existia um circuito que era patrocinado pela CB Artes, junto com a Caixa e tinha uma premiação nas etapas e no final, o campeão era patrocinado pela Caixa durante um ano. Tinha o prêmio final e o campeão. Só que daí, eu peguei o dinheiro que eu peguei do Barueri e eu comecei a investir nesse circuito, sozinho, sem patrocínio. Então, tipo, eu fazia as contas. Mas você não era aquele que viajava o Brasil inteiro? Isso. Aí eu fazia as contas do seguinte, ah, eu gasto mil reais, por exemplo, de despesa. Então, tem que ser pelo menos quinto para me livrar a despesa, porque eu vou ganhar com a pontuação no patrocínio do ano seguinte. Então, eu sempre me empreendia pensando dessa forma. Mas ali, tipo, quando eu não ganhava de um queniano, quando eu perdi para o queniano, eu era o melhor brasileiro naquela época. Corria 29, 30, 29, 20, toda hora. Então, era bem fácil de entrar na época. Aí o Cruzeiro me chamou. Só que o Cruzeiro, na época, queria me pagar só as despesas. Eu falei, por despesa eu não vou. Porque eu saí de Barueri, eu ganhava, na época, mil e quinhentos. E o Cruzeiro queria pagar só a passagem. Eu digo, se você pagar o que eu ganho em Barueri, eu fico. Se não, eu não vou. Aí foi indo, foi indo, foi indo. Eu fui pegando a liderança do circuito, porque eu peguei o circuito já no meio, eu peguei os caras correndo. Aí eu peguei o circuito em março, em maio, os caras começaram a correr em abril. Só que aí, os caras iam lá, pediam para os quenianos, porque o queniano não pontuava. Tipo, aí chegava três quenianos, os caras não pontuavam, aí ficava lá atrás, a pontuação era menor. Só que quando eu comecei a entrar, eu comecei a dizer, primeiro e segundo. Aí pegava toda a pontuação e foi tirando. Aí ele foi vendo que eu estava chegando. Aí ele falou, olha, vou fazer o seguinte, eu vou pagar para você o que você ganhava no Barueri, beleza. Por quatro meses. Aí eu fiz um contrato com o Cruzeiro aí no outro ano, contratou, já foi certinho, eu fiquei cinco anos no Cruzeiro. Aí eu ganhei 2015 e 2016 o circuito de corrida de rua. Nossa, foi... É, faz toda a diferença, né, quando você tem essa estabilidade, porque senão você tem que ficar correndo atrás de prova o tempo todo, todo final de semana. E atleta não pode ficar competindo todo final de semana, né? Para ter resultado, tem que ter objetivo. É. Você tem que chegar no início do ano, você ver o calendário de prova e falar, não, essa eu vou, essa eu vou, essa eu não vou, tal, essa não vai dar certo para mim. Tem que ter... E a realidade do... Tem que ter todo esse... Mas a realidade da maioria dos atletas aqui no Brasil é isso, né? Correr e prova todo final de semana para ganhar um dinheiro, né? Isso, porque assim, a nossa carreira é curta. É. Né? Então a gente não tem muito tempo. E os custos são altos. É. Pode até não parecer, mas os custos de um atleta de alto rendimento é alto, com material esportivo, com viagem, alimentação, quem não tem parceria e suplementação, né? Eu, graças a Deus, de um tempo para cá eu tenho tudo isso, mas eu passei por uma fase de, tipo, não ter nada e ter que investir aqui para botar aqui porque não tinha ali. Com R$1,500, você pagou o teu aluguel e não sobra para você comprar um tênis, entendeu? Exato. Nem eixo, nem suplementação, nada. É, só comida, né? E quando que a Olímpicos entrou como patrocínica? Não, mas calma aí, antes ainda a gente tem que voltar um pouquinho, né? Quando que se correu, assim, de prova internacional? Não, assim, não foi internacional. Meu primeiro destaque foi na São Silvestre de 2013, que eu fui desse segundo. Aí o Cruzeiro me chamou nessa época, só que daí eu não fui para o Cruzeiro. Por quê? Porque em Barueria eu tinha faculdade, tinha R$1.500, alimentação em casa. Então, para mim, não valia a pena ir para o Cruzeiro. Eu sempre pensei nisso. O Cruzeiro, tipo, não pagava R$5.000, mas eu não tinha a estrutura que eu tinha em Barueria. Então, eu deixei. Passou. Aí, eu fui para a Corrida de Reis de Brasília. Eu ganhei a Corrida de Reis em cima de todos os atletas do Cruzeiro. Aí, eu me destaquei na Corrida da ASCES em 2013, que eu quebrei o recorde do circuito. Minha maratona? Foi. Minha segunda minha maratona eu corri 1x408. Na época, foi um PAN, Jornal Globo. Em São Paulo? Não, Porto Alegre. Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Porque eu estreei no Rio com a 6x, era a minha primeira. Aí, eu fui para Porto Alegre e corri 1x408. Aí, tipo, foi quando eu comecei a ficar vendo, sendo visto pelo mundo, sabe, das corridas. Aí, a minha primeira prova fora foi Berlim, já em 2018. Porque eu decidi correr maratona em 2016, porque eu vi que na maratona eu teria possibilidade de representar o Brasil mais, porque antes eu só tinha representado o Brasil duas vezes. No Campeonato Sul-Americano de Coscaltro, que eu fui campeão Sul-Americano de Coscaltro em 2014, e um campeonato Sul-Americano de Corrida de Montanha. Já fui corredor de montanha. Ah, não? O talento. Já fui vice-campeão brasileiro de Corrida de Montanha, acho que 2011, 2012, alguma coisa assim. Aí, eu vi que no 10 mil eu não tinha sucesso pra pegar um Sul-Americano. Os caras corriam 28, eu corri ali 29, 20 e tal, não pegava. Ah, eu digo, eu tenho que migrar pra maratona. Aí, eu comecei a treinar pra maratona de São Paulo. Trenei muito. Qual foi a tua primeira maratona? Aí, eu estrei em São Paulo, só que aí eu só consegui ir até o 32. Daí, saiu. É. Aí, o Cruzeiro falou, não, pra você aproveitar o treino, eu vou botar você no Rio. Só que eu fui pro Rio sem vontade. Tipo, fui pro Rio, cumpriu o compromisso, foi. O compromisso que eu tinha com o Cruzeiro. Eu estrei no Rio quando largava lá no Recreio. Aí, eu lembro que até o 33 eu era o melhor brasileiro. Só que depois do 33 eu travei, fechei a maratona com 2,24. A primeira completada foi lá no Rio. 2,24, fui sexto no Rio. Aí, eu falei, professor, meu coordenador técnico, professor Alexandre Minardi, né, coordenava o Cruzeiro, ano que vem eu não quero correr maratona, que era 2017. Aí, eu tinha ganhado São Cricri em 2016, também, que é uma prova muito difícil, que dá um destaque bem grande. E eu voltei em 2017 e eu ganhei São Cricri de novo. Aí, quando eu voltei de São Cricri, ele falou, o Elito, é o seguinte, eu sei que você não quer correr a maratona, mas eu preciso de você na maratona de São Paulo para fazer um ritmo para os atletas do Cruzeiro até a minha maratona. Aí, eu saí ali, junto com os caniãs e tal, tinha seis do Cruzeiro. Ele sempre fazia uma pré-eleção antes, no sábado, aquela reunião, aquela conversa forte mesmo. Aí, quando eu cheguei na meia-maratona, eu olhei para trás, só tinha um correndo, dos seis, que era o Seu Celestino, os outros tinham abandonado tudo, só que o Seu Celestino estava 500 metros atrás de mim. E eu era o segundo atrás de um caniano. Eu digo, agora eu tenho que levar a equipe nas costas. Aí, fui levando, fui levando, fui levando. Quando chegou no 35, o caniano sumiu, eu fiquei sozinho. Eu olhava para trás, não via ninguém. Eu olhava para frente, não via ninguém. Aí, entrei naquele túnel lá no Tribunal de Justiça, quase que eu não saio. Aí, eu travei. Eu não sabia o que fazer. Aí, eu entrei no túnel dois minutos na frente do terceiro colocado. Quando eu saí do túnel, o cara me pegou. Aí, eu fechei em quarto colocado com duas vinte e dois. Aí, eu falei, ano que vem, eu fiquei com São Paulo na garganta, né? Aí, eu digo, ano que vem, eu vou treinar para São Paulo. Aí, eu comecei a treinar para São Paulo. Eu treino muito na estrada do Romero, né? Sobe e desce. Então, o ciclista só fica comigo ali. Para descer, ele vai. Mas, para subir, ele não vai, não. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, os caras falaram, olha, foi contratado os caras aí para puxar a maratona para quebrar o recorde do Vanderlei. Duas vinte e dezenove. Aí, eu falei para o professor, eu digo, olha, é o seguinte, eu não consigo correr duas vinte e dezenove, mas entre duas quinze e duas dezesseis, eu consigo. Aí, eu fiz uma colinha, notei no braço e tal, e saí ali, a três e dez, três e doze e tal. Eu e o Solanei lá atrás, quem via a gente correndo a maratona de São Paulo, não diria que a gente era primeiro e segundo. A gente acompanhou os caras no vinte e oito, dentro da UCE já. Aí, acompanhou, eu fui acompanhando e passando. Foi com eles até o trinta, no trinta os coelhos largou, e daí, a gente foi embora, e eu perdi a maratona para o Solanei por seis segundos, né? Foi decidida ali no finalzinho, e a partir daí que eu decidi que eu iria correr fora. Eu comprei a passagem para ir para Berlim sem inscrição. Nossa Senhora! Sério! Aí... Você conseguiu em 2018? Corri em 2000... Berlim? É. 2019. 2019. Aí, eu comprei a passagem para ir para Berlim, aí, conversei com o Ronaldo da Costa, o Ronaldo da Costa conseguiu lá com o cara que tinha sido a gente dele há vinte anos atrás, e o cara conseguiu um número para mim da elite, só o número ele conseguiu para mim. Aí, eu fui para Berlim, fiz uma preparação boa em Campos de Jordão, e nessa preparação fiquei trinta dias, ou, quarenta dias sem competir. Nesses quarenta dias, eu botei a meia do Rio como teste e a dez mil da garoto. Eu fui na meia do Rio, fui segundo, perdi vinte e cinco segundos para o caniano. Nossa! Aí, fui na garoto, ganhei a garoto fazia oito anos que um brasileiro não ganhava que tinha sido o Marilson. Nossa! Aí, eu digo, estou pronto. Só que aí, eu machuquei depois da meia do Rio, machuquei o meu tendão. Eu ganhei a garoto machucado. Aí, fui para Berlim, confiante. Eu corri ali naquela prova, ali, estava correndo para duas onze e alguma coisa, no trinta e sete meu tendão estirou. Nossa! Aí, eu falei, passou aquela coisa na cabeça, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Tanta gente no Brasil está esperando, né, por esse resultado. Aí, eu pensei, ah, eu vou soltar, eu tenho duas dezesseis. Se eu correr duas quinze, eu estou no lucro. Aí, meio que, tomei meu gel, tomei minha hidratação ali no trinta e sete. Fui indo, fui indo. Foi dois quilômetros muito difícil. Só que, depois do quarenta, aí, a dor meio que passou, meio que mascarou e eu consegui chegar. Fui décimo primeiro em Berlim. Na época, foi duas, treze e quarenta e dois. Para mim, também, foi uma coisa de mídia muito boa, né? Porque você décimo primeiro numa prova que nem em Berlim com duas, treze, que hoje, acho que não entra nem entre os cinquenta. Sim, sim. E, Cipó, como é que foi? Você foi sozinho lá para Berlim, sem ninguém? Quando eu fui para Berlim, eu fui com a esposa do Miguel Saqui. Ela estava indo para lá com ele, ele já tinha ido com o atleta dele, o Wagner Noronha. E, depois, eu comprei a passagem e fui junto com ela. Então, ela me deu um apoio na ida. Só que, quando chegou lá, ela me botou num lugar lá e eu me virei sozinho. O que você comeu lá? Ah, eu chegava nos lugares, aí, o que eu via de comer assim, que eu achava que dava para comer, eu... Não, eu vou comer isso aqui. Eu fui no mercado... Onde você ficou? Como que você... Não, tipo assim, eu comprei lá um hotel pelo book lá, e tal. Eu fiquei uns oito quilômetros da largada. Aí, o que aconteceu? É... Eu lá encontrei com o Ronaldo da Costa, ele me salvou de novo. Ronaldo é gente boa. É, aí o Ronaldo viu que eu estava longe, aí ele estava com o apoio lá, eu nos finais, perto da prova, eu fiquei com ele, no hotel com ele. Ele estava no quarto, sozinho, tinha duas camas e eu fiquei com o recordista da prova. Que legal. Ele me deu uma força muito grande, o Ronaldo da Costa lá. Que legal. E daí, você deu para se virar, né? Deu para se virar, mas, tipo, o que aconteceu de eu ir no mercado três vezes comprar água com gás. Acontece isso. É, isso acontece. Isso acontece, você vai beber água com gás. Cipó, e outros acontecimentos importantes para você, de provas? Ah, os Jogos Pan-Americanos, né? Porque... Foi qual que você correu? O Lima? Lima. Porque, assim, quando eu comecei a correr, eu vi o Franco Caldeira ganhar os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro. E 12 anos depois, eu estava representando o Brasil na mesma prova que eu me inspirei, né? Porque o Franco Caldeira naquela época era a inspiração de todo atleta que estava começando. Ele ganhou todas as principais provas do Brasil. Então, os Jogos Pan-Americanos passou um filme na minha cabeça. Foi um momento legal e um momento difícil, porque eu tive que deixar meu filho com dois meses. Nossa. E era um momento que eu tinha saído do cruzeiro, tinha sido mandado embora. E, tipo, a minha preparação foi muito ruim. porque a minha mulher ficou 15 dias no hospital. Ela teve uma síndrome chamada eclâmpsia. E meu filho nasceu no dia 28 de maio. E eu fiquei do dia 28 de maio até o dia 10 de junho no hospital, sem treinar. Tipo, a gente morou no hospital. Aí, 10 de junho, minha mãe chegou e foi ajudar a gente. E a gente mora sozinho aqui em São Paulo e tal. Aí, eu lembro que eu voltei umas duas semanas depois, eu fui na meia do Rio, aquela meia que é junto da maratona. E eu corri 1 a 6. Foi difícil, cara. Muito difícil. Estreinado, né? Estreinado. Tinha perdido muita performance. E eu falei, eu só tenho dois meses para me treinar. E eu foquei mesmo, assim, as pessoas falaram, ah, mas foi difícil. Tinha que acordar de manhã, de madrugada, trocar fralda, dar mamadeira, essas coisas, né? Mas eu superei esse momento aí e deu para competir. Eu corri 2 a 17 nos Jogos Panamericanos. Nossa. Muitas vezes a gente vê o resultado do atleta e a gente não sabe o que tem por trás, né? Então, foi uma coisa bem difícil para mim, né? Porque, tipo, teve uma coisa que eu tive que fazer. Eu tive que optar em comprar um enxoval do meu filho do que comprar um tênis com placa de carbono na época que estava lançando para correr a maratona dos Jogos Panamericanos. Então, eu tive que fazer essa escolha porque eu tinha saído do Cruzeiro, estava sem patrocínio na época. O COBE não dá nenhum apoio? Assim, dá um apoio. Nos Jogos Panamericanos, não, porque eu tinha pegado a seleção naquela época. Não, mas eles deram apoio, eles deram um camp para a gente, o COBE. Só que aconteceu, eu não fui para o camp porque meu filho tinha nascido. É, eles tinham dado um camp de treinamento, só que eu não fui porque o meu filho tinha nascido. Eu tive que abrir mão do camp. E um outro momento de seleção que você teve foi no Qatar, né? É, também outra experiência. É o Mundial, né? Foi o Campeonato Mundial. Jamais, né? Imaginei nem de sair lá para ir para a praia, né? Eu fui, atravessou o oceano, fui para o Qatar, né? Olhando lá para a praia, você está lá no Qatar. Para as Arábias. Foi uma experiência fantástica também, a gente ficou 14 dias. Foi você e o Paulo, né? Eu, o Paulo Paula e o Wagner Noronha. E a gente aprende muito com a convivência, né? Também são 15 dias que dá para você aprender muito com um cara experiente como o Paulo Paula que já tinha ido duas, aí até estava indo para a segunda, terceira Olimpíada já. E... O mais difícil dá para a maratona de meia-noite por causa da temperatura, né? Mas a experiência do Qatar também foi fantástica. Foi uma prova que eu parei três vezes, né? Consegui fechar com duas, 21. Mas você fechar um Mundial, você está ali, ó, no meio dos 80 melhores do mundo. Nossa! Nossa, já é tudo. E 2019 foi um ano bom para mim, porque eu repeti a minha marca de Berlim em Hamburgo. Eu melhorei, fiz o RP, duas, três e trinta e quatro. Naquele ano, eu fechei o ranking como o segundo melhor do Brasil, né? Na maratona. Acho que o primeiro foi o Paulo Paulo e eu fui o segundo. E isso que te levou para o Mundial? É, isso que me levou para o Mundial. Esse ranking me levou para o Mundial. E daí, eu lembro que eu estava acompanhando esse Mundial. Era tão calor, tão úmido, que até a lente da câmera embaçava. Sim, foi. Isso. E você via a quebradeira, assim, em geral, né? Não, muita gente. E assim, a gente já entrou na prova ruim psicologicamente, porque a gente viu a prova feminina dois dias antes. É. E a gente viu, tipo, de 80 até, tipo, 40. 50 e poucos. Então, tinha aqueles carrinhos de futebol. Ele era para um lado e para outro. Porque lá era a volta de 7 quilômetros. E tinha uns refletores. Era meia-noite a prova. E os refletores, acabava que esquentava mais. Nossa, tinha que fazer uma estufa ali. Meu Deus do céu. É, essa prova, eu lembro. Foi tenso o negócio, né? Foi. E vamos falar do quê? Do Kenia, Val? É, o Kenia. Vocês tiveram também há pouco tempo, né? Uma oportunidade de... Foi o ano passado. De um camp. Isso, a gente foi para o camp. Eu tive duas experiências no Kenia, né? Eu fui... O camp, quando a Olimpice mandou, com a turma do ADMI, em abril. A gente ficou 37 dias. Era para ficar duas semanas. Depois, a gente conseguiu... Ficar um pouco mais. Estender, ficar um pouco mais. Mas, assim, é uma experiência fantástica, que eu acredito que é o sonho de todos os atletas do mundo. E tem, que é o berço dos corredores, recebe atletas de todos os lugares do mundo, em todos os níveis. Não só é atleta de elite, né? E a gente lá teve um aprendizado muito grande, não só como atleta, mas como vida. Lá nem tem, e eu pude me ver lá em Pernambuco, né? Antes de eu sair, para vir para cá, para São Paulo. A minha infância inteira, são cidades simples, cidades de terra batida, as pessoas sempre simples. Não tem muito, mas sempre estão com um sorriso no rosto, sempre. E estão felizes. E a dedicação deles é fantástica, é extraordinária a dedicação deles. Os caras treinam duas vezes por dia, de segunda a sábado. Domingo lá é um dia meio que sagrado, poucos treinam. E ele... Muitos deles não sabem quando é que vai ter uma corrida. Nossa. Esperando ter uma oportunidade, chegar um agente e levar eles para uma corrida. Eles só treinam. Só treinam, só treinam. Não sabem quando é que vai correr. Às vezes tem algumas corridas lá, mas tipo assim, eu fui assistir uma meia maratona lá, eu vi uns 20, correu 1 a 2. Puts, a vida. Mulher para 1 a 6 lá e caminhão. Entendeu? E aquele monte que chega, não chega que nem aqui, chega um, depois de dois minutos chega o outro não. É assim, a filhinha, um atrás do outro. É. Então, essa experiência aí foi bacana, porque a Olímpica 15 dias ficou, duas semanas ficou uma equipe com a gente, que foi produzido o documentário. E eu, Giovanni, a Jéssica e a Raíssa. Então, foi bacana, porque a gente tinha brasileiro lá, estava sempre com a comunicação. Eu tive a outra experiência, agora, de agosto até setembro, que eu fui para treinar para a Berlim, eu fiquei 44 dias, sozinho. Nossa. Aí é difícil. Só que aí, sim, eu já conheci algumas pessoas lá, né? Então... Mas não é igual estar com os brasileiros, né? Mas você está com um brasileiro, você tem uma comunicação, você quer conversar alguma coisa do Brasil, é bem mais fácil, né? E uma coisa que dificulta muito lá, é o fuso horário, eu tenho um filho pequeno. É. Entendeu? Então, tipo, eu não conseguia falar com o meu filho todos os dias. Então, quando eu estava indo dormir, meu filho não tinha vindo da escola. Quando eu ia dormir, ele não tinha acordado. Quando eu ia treinar, ele não tinha acordado ainda. Entendeu? Então, a parte mais difícil foi isso. E como que a estrutura lá era boa? Assim, a estrutura de camp era boa porque, assim, tem camp para todos os gostos, né? Tipo, são kenianos que ganhou dinheiro e investiu. Tem camp Nutella e camp Raiz. Isso. Só que é o seguinte, os locais, os caras vivem em casinhas simples. Entendeu? Casinhas simples. Mas, tipo, tem uns camp que é como se fosse um hotel mesmo. Camp é do turista, né? É, para o turista. São kenianos. Eu iria nesse daí, tá? Eu quero ir nesse aí também. Eu não vou fazer muito... Eu iria no Nutella. Mas, assim, você vê uns camp Nutella que, tipo, dos atletas que ficam lá para treinar, a gente foi conhecer uns que é situações precárias. Entendeu? É banheiro, saneamento básico, essas coisas. É bem triste, assim. E as pessoas que vai, elas vai para viver um pouco da realidade. Então, tipo, chega lá, elas contratam alguns kenianos para ser meio que guias, para ensinar os percursos. tem uma pista lá, que é a pista onde o Kipchoge treina, que é a única pista de emborrachada que tem na região. A gente foi um dia lá, no período de umas duas horas que a gente passou lá, passaram uns 200 atletas. Nossa. Chega atleta, sai atleta. Chega atleta de todos os níveis, né? Tipo, vai a esses grupos de turismo, vai os atletas de alto rendimento, mas dias de terça e quinta são os dias que eles fazem a pista lá. Então, você vê, tipo, aqueles caras que você vê na TV, vencendo as grandes maratonas, você vê todos lá. E quanto que um corredor treina mais ou menos por semana? Rapaz, daí eles treinam muito. Eu vi os caras, olha, nessa segunda vez aí, eu treinei mais, eu consegui fazer 210, meu volume máximo. Os caras fizeram em torno de 230. Puts, a vida. Cara, eu vi os caras fazendo longo lá, começava, tipo, 30, terminava um 6, 7. 40 quilômetros, 3, 17. Os caras foram na maratona, correram 2 e 4. É. Entendeu? É, é esse esquema. Ô, Cipó, e você treina hoje muito volume? Como que é o seu treinamento hoje? Assim, Valeri, hoje, eu já tive problema com muita lesão nesses últimos 2 anos, né? Eu corri 10 anos, não doía nada. Não fazia fatalecimento, não fazia nada. Por isso que eu falo. Você tem que fazer a prevenção. De uns 2 anos pra cá, eu tive muito problema com lesão. Então, hoje eu respeito muito o meu corpo. Então, hoje eu faço em média aí de 150, 180 quilômetros, no pico máximo pra maratona, chega aí 190. Nessas últimas preparações agora, tipo Curitiba, eu fui segundo em Curitiba com 170 por semana. Né? Mas, hoje eu respeito muito o meu corpo. Se eu acordo muito quebrado, eu não vou treinar muito cedo, eu deixo o principal treino pra treinar à tarde. Então, hoje eu faço meio que essas manobras. Eu já tô com 36 anos, né? Então, já não sou mais um menino. É um menino. É um menino. É, mas a gente vê que... 17 anos de corrida, né? Quantos anos tem o Kipchoge? Falam que 37, 38, mas falaram que ele, na verdade, é mais velho. É, lá no Kenyan fala sempre que ele tem uma idadezinha a mais. Porque ele tem a nossa idade, né? Ele parece mesmo, realmente, mas... E alimentação, assim, como é que você faz? Você tem uma nutricionista? Alguém procurar disso? Eu tenho. Tenho a nutricionista. Eu tenho uma parceria com a Care Club, né? Aham. Então, lá eles... Já faz uns dois anos. Físio, né? É, físio. Eles me dispõem. Então, quando eu preciso, eu vou lá. Médico, o Chicape, a nutricionista também, eu passo com a Júlia lá, que me dá um suporte bem bacana. Tipo assim, eu também só como coisa saudável, cara. Na minha casa, não entra besteira, não, sabe? É refrigerante. Eu tomo uma Coca-Cola, mas tipo, depois de uma prova, em nenhum lugar, uma coquinha gelada, é sempre uma coquinha gelada. Mas assim, em casa, eu não compro Coca-Cola, não. É, eu já não posso. Mas eu já sentei do lado do Cipó, porque come pra caramba. Ele come bem, e os pratos dele são bonitos. Eu como muita comida nordestina, né? Cuscuz. É, cuscuz, eu ia falar isso. Madioca de manhã, batata doce. É, carboidrato, né? Boa. E Cipó, a Olímpicos, vamos falar da Olímpicos. Como que a Olímpicos, quanto tempo você já tá com a Olímpicos? Eu tô com a Olímpicos 10 de... O meu primeiro contato com a Olímpicos foi a criação do Corre 2. Em 2021, né? A gente tava junto. Tivemos lá, a gente tava junto. É, treinar a Olímpicos junto com vocês. Foi, não, no meio da pandemia. No meio da pandemia, pelo Zoom, né? Lembra? É, foi. Então, foi assim, o meu primeiro contato com eles. Foi dois ciclos que entrou na minha vida pra somar em um momento único, que foi a Olímpicos e a Fussa Aérea. Sim. Né? Eu lembro que quando abri a inscrição lá na Fussa Aérea, é... abriu numa sexta-feira e na segunda-feira eu ia começar a Olímpicos. Então, tipo, se eu fosse na segunda-feira, eu não conseguiria fazer o trabalho pra Olímpicos. Então, eu fui o primeiro atleta a fazer a inscrição pra Fussa Aérea. Então, foi duas coisas que chegaram junto pra mim faz três anos. Que legal. Aí, ficou esse processo aí da ansiedade, né? De saber se iria dar certo o projeto do Corre 2. E durou um pouco mais de um ano, né? E... Depois que lançou o Corre 2, aí veio a proposta do projeto do time Olímpicos com os atletas de alto rendimento, né? Que, graças a Deus, tá rendendo até hoje e tá indo bem. É... Pra quem não sabe, o desenvolvimento da família Corre, a Olímpicos toma um cuidado especial pra chamar especialistas, atletas, o pessoal de... da própria... da própria Olímpicos que são os desenvolvedores, os designers, né? Então, tem opinião de várias pessoas. e eu acho o enriquecimento, né? Desse projeto é que eles consideram muito, né? A opinião de todos, né? Sim, sim. É muito democrático. Sim, é. E se, pô, daí a Olímpicos foi fundamental também, né? Pra você se desenvolver, se ter uma tranquilidade a mais pra treinar, Ah, materiais. É o principal, material, né? Que a gente gasta muito material e material é caro, né? Então, tipo, material ajuda com as competições, as viagens. Se não fosse a Olímpicos, eu não teria ido pro Quênia, entendeu? Se não fosse a Olímpicos, eu não teria ido pra voltar de Berlim ano que vem, ano passado, né? Eu corri em Berlim, não fui tão bem, mas fui. Corri 2,27 lá em Berlim ano passado, quebrado. Aí, muitas oportunidades, muitas coisas legais eu conquistei através da Olímpicos, né? Sem contar com essas viagens, né? O Bota pra Correr. O Bota pra Correr. Sim. Né? Essas coisas. Eu acho que uma coisa legal dos Bota pra Correr é que eles trouxeram uma aproximação, assim, de vocês, atletas, com nossos influenciadores, o pessoal que cria conteúdo, com os corredores normais. Todo mundo lá, eu acho que a parte mais legal do Bota pra Correr é que a gente convive todo mundo junto, né? Todo mundo no mesmo hotel, todo mundo come junto, viaja no mesmo ônibus. Vê que não tem muito mistério do atleta ali, pra um atleta normal. A gente é pessoas normais como qualquer um. A gente só corre um pouquinho mais forte. Mais ou menos normal. Mais ou menos normal. Dudu, vamos pro ping-pong? Vamos pro ping-pong. Respostas diretas. Diretas. Pó. Prova ou Corrida Inesquecível? Maratona de Berlim. Muito bom. Quando eu fui, eu corri duas, três, né? A primeira vez. Se você não fosse atleta, o que você seria? Ah, quando eu era moleque, eu sonhava em ser comunicador, radialista, né? Então, eu sempre tava ali ensaiando. Eu ouvia a rádio, ensaiava, essas coisas. Então, acredito, seria radialista. Podcaster, né? Podcaster, né? Quando eu me vejo com o microfone assim, eu me identifiquei. Foi mais um sonho conquistado. Muito bom. Quando eu fui na rádio na primeira vez, no programa da Edilene Ventura, né? Então, eu me senti, tipo, o cara, sabe? Tava ali na rádio, conhecendo o estúdio, essas coisas. Olá. Muito bem. Antes da prova, antes de correr, o que você come? Eu como normal, assim. Se o que tiver, tipo, cuscuz, gosto de frutas também, pão, café mesmo, eu evito tomar antes da prova, num dia, assim. Eu sou meio ruim com cafeína, sabe? E depois da prova? Ah, depende da prova. Depois de uma maratona, não dá muita vontade de comer, não. A gente come ali meio que empurrado. Mas, assim, depois de um 10 quilômetros, assim, é o que tiver também, sabe? Hambúrguer, hambúrguer. Não? Hambúrguer. Ah, depois da prova eu como. Ontem, por exemplo, eu cheguei de viagem, eu tive que parar em algum lugar pra comer um hambúrguer. McDonald's eu como também, viu? É, é, é. É da nossa, é da nossa. Qual o seu tênis preferido? Da atualidade. Da atualidade? Olha, o tênis, eu tô, pra competição, o Supra, né? Tô me adaptando muito bem com o Supra. Mas o tênis que eu mais uso na atualidade é o Corre 3, né? Que vem aquela versão do Corre 2, que, quando eu vi o Corre 2 pela primeira vez, eu falei, nossa, eu achava que ia ficar bom. Mas ficou melhor do que o que eu achava. Eu me surpreendi, entendeu? Então, tipo, em todas as temporadas eu sempre usei mais o Corre 2, né? Eu fui segundo o Curitiba com o Corre 2. Nossa. Foi com o Corre 2. É... Maratona de São Paulo esse ano é esse Corre de Supra, né? Corre de Supra. É, pra treinos, assim, de longão, de batidão, assim, é Corre 3 toda hora, sabe? Algumas vezes eu uso o vento, né? Nos treinos regenerativos à tarde, o grafene, algumas rodagens, mas, assim, disparado de tudo é o Corre 3. Tá. que lugar você gostaria de correr? Nova York. Nova York. Nova York. Nova York. Que bom. Qual é a sua próxima linha de chegada? Assim, eu tô... Final de semana eu vou correr uma prova, né? Eu vou correr Rio City, né? Mas todas essas provas que eu tô entrando agora, tipo, São Paulo fez parte e tudo, é... como preparação pra Maratona de Porto Alegre, né? Então, o objetivo principal será Porto Alegre, né? Que a gente seja abençoado com mais um pódio, né? Ano passado eu fui quarto lá, esse ano tem vários desafios, né? Quebra de recorde, desafio supra, então, tipo, a gente tá muito focado aí com Porto Alegre. Muito bom. E o Cipó, ele fez um feito que poucas pessoas vão ter essa oportunidade que foi ir na B3, junto com o Pedro Bartelli, da Vucabras, né? Sim. Como que foi essa experiência? Nossa, pra mim não caiu você tá na Bolsa de Valores? Pra mim não caiu a ficha, né? Por quê? Quando veio o Covid pra gente ir, eu falei, mas será? Vou participar de um momento histórico na B3, né? Quem fala B3 é B3, né, cara? É o dinheiro do Brasil lá. É o dinheiro do Brasil. Põe um dinheirinho lá no Tesouro Direto, né? Digo, rapaz, eu vou no lugar onde tá o meu dinheiro. E foi uma realização bem bacana, né? A gente ter tocado o sino lá, né? Um momento histórico, né? Em todos os lugares que forem olhar, né? Futuramente, passei lá pela B3. Olha lá, tá na história da Vuca Brás, né? Isso. Cipó, redes sociais, como é que o pessoal te segue? Todas as redes, Strava, TikTok, eu sou um pouco fraco por lá, Instagram, welto.cipó, qualquer lugar você me encontra por aí. Segui ele no Strava, acho que eu não te sigo no Strava. É, vou seguir pra poder ver os treinos. Minhas redes não é muito profissional, porque eu mesmo que cuido mesmo, mas é tudo natural. Se você me chamar lá, quem responde vai ser eu. Muito bom. É isso aí. É isso, né, Vavá? Muito bom, papo muito bacana. Adorei conhecer a tua história. Acho que contou só um terço das histórias, né? É, a história ainda é um monte de histórias. Mas ele volta aqui outro dia. Isso. É isso aí. Pessoal, deixem cinco estrelas aqui no Spotify, no YouTube, sigam a gente e sigam as redes do Cipó, a minha e da Val. Todas as sextas-feiras a gente tem um episódio novo a partir das 19 horas. Muito obrigado por terem acompanhado aqui. Nos vemos na próxima. Valeu. Abraço a todos. Valeu. Acertou.